Agora uma mamãe radical, corajosa, porque eu mesmo não tenho coragem de fazer essa matéria. E ela tocou junto com o Esporte Campeão fazer rapel no Gunga. Confira! Município de Roteiro, ponto de roteiro, 480 metros de comprimento. Ela é grande pra caramba e também é alta, 30 metros de altura. A grande ideia da equipe do Esporte Campeão é homenagear você, mãe, que amanhã tem esse dia tão especial que é o dia das mães. Para isso nós escolhemos uma mãe, ela vai representar todas as mães alagoanas. Vamos fazer o seguinte, vamos conhecê-la. O desafio, um grande rapel. O sol marcou presença e a natureza mais uma vez abrilhantou a aventura. Manguezais belíssimos, rodeando a imensa lagoa de roteiro. Mas será que toda essa paisagem conseguirá acalmar a Karina? E o coração, como é que tá agora pro rapel? Nossa, tá começando a ficar nervoso. Mas acho que vai começar a ficar mais emocionante quando eu começar a descer. A equipe Mochileiros de Esporte de Aventura preparou o palco do desafio. Mistura de natureza, emoção, adrenalina e principalmente segurança. Toda atividade que a gente faz na natureza, atividade radical de aventura, requer a segurança tanto dos equipamentos, quem também tá fazendo a montagem desses equipamentos. Quem tá interessado em praticar esse tipo de esporte, que procura empresas especializadas, procura pessoas que tão hábeis a mexer nesse tipo de equipamento. Ela sendo feita com segurança, com certeza, o risco vai ser zero nesse bem. Momento de descontração, mas também momento de muita atenção com a equipe Mochileiros. Mochileiros, eles preparam a Karina. Dentro de estantes, uma descida de 30 metros de altura. Cadeirinha, mosquetões, freios, descensores e corda. Equipamentos utilizados nesse esporte, o rapel. A mamãe Karina foi acompanhada pelo André, que é guia na Chapada Diamantina e especialista em rapel. Lá de baixo, a torcida era do pequeno Gilberto Neto, que completa cinco anos hoje. Finalmente, chegou a hora da descida. O rapel tornou-se febre nos balneários do turismo de aventura no Brasil. Técnicas apuradas, atenção redobrada, conhecimento, são os ingredientes perfeitos para os apaixonados pelo esporte. Chegamos ao fim de mais uma aventura, uma aventura diferente, na verdade, de uma homenagem a todas as mães da Lagoa Andres. Eu queria agradecer ao André, da equipe Mochileiros. Muito obrigado, André. Agradecer a Karina, essa mãe especial, hoje aqui. E nós três vamos fazer o seguinte, vamos desejar a todo mundo um feliz Dia das Mães. Até a próxima! Dê tchau! Tchau!